Para vocês aqui é um resultado de uma das linhas de pesquisa da empresa que na realidade trabalha buscando resultados práticos. Temos projetos na área de pesquisa, inclusive com verbas da FAPERG, mas todo o enfoque da empresa é voltado para o mercado corporativo. Então, desenvolvimento de soluções para o mercado corporativo. Não tem... nós não temos... Essa linha de pesquisa difere bem da questão acadêmica porque a gente tem resultados específicos que se transformam em produtos de alto valor agregado para o mercado. E hoje eu vou trocar um assunto que tem sido bastante trabalhado no meio corporativo, que é a questão do mapeamento de processo. Ok. A ideia... Eu vou explicar para vocês... Vocês vão controlar o que é bem... Pode dar... Vou explicar... O que eu vou passar para vocês, na realidade, tem conceitos bem diferentes do que são ensinados no meio acadêmico. Porque tivemos uma experiência de... Durante algum tempo atrás, o geoprocessamento aqui no Brasil ganhou o caráter de ser sempre algo muito caro para os órgãos públicos e, para os autogestores, acabou sendo uma ferramenta que, além de ficar com essa má forma de ser cara, não tinha resultados visíveis para o autogestor. Uma vez, o prefeito falou comigo e perguntou o seguinte... Eu não sei por que eu vou pagar um projeto de geoprocessamento, se agora eu vejo a universidade com maior facilidade essas ferramentas de geoprocessamento aí, só o técnico sabe usar e eu só sei usar o meu Google. Então, isso mostrava claramente a visão do autogestor e com a dissociação da visão técnica em termos de implementação da solução. E aí os técnicos reclamavam de outra forma, dizendo que não, é porque os autogestores não têm conhecimento mesmo para entender a complexidade dessa área de geotecnologia. Mas aí, se o pessoal está usando o Google Office, o Google Office é uma ferramenta de geotecnologia, certo? Aí, eu não vou entrar nesses detalhes, a questão do mérito, da qualidade do dado geográfico. Isso é outra guerra. Estou falando que é uma ferramenta que dá acesso à geoinformação, certo? Então, a gente começou a analisar o quê? Os projetos conduzidos com os conceitos que são hoje disseminados no mercado, e são conceitos que nasceram na década de 90, estavam produzindo resultados dissociados da visão do autogestor. E aí a gente começou a estudar como adaptar os conceitos para que a gente pudesse ter resultados mais repetivos em termos de sistemas corporativos. E não projetos muito pontuais. Projetos que atuam numa área muito específica, mas que o grande sistema corporativo da instituição não entende a geoinformação. Aí desenvolve-se um projeto específico lá, que apresenta os mapas temáticos, mas você não trabalha de forma realmente integrada com o sistema de informação onde o autogestor realmente utiliza para tomar uma decisão. Certo? O geoporçamento tem trazido bons resultados. Vamos fazer uma análise crítica do que tem acontecido. Pessoas internas da instituição preferem utilizar dados geospaciais públicos. Na grande maioria dos casos, nem sabem como acessar os dados geofrenciais ou acervam ao gráfico da própria instituição. Já fiz projetos em inúmeras instituições. Sempre os usuários acessam mais dados externos, por causa da facilidade das ferramentas, do que os dados da própria instituição. Aí você vai dizer que a curva é do usuário? Não pode ser do usuário. Ele acessa o que ele acha mais fácil, mais acessível. Então, você faz uma pesquisa rápida em qualquer instituição. Pode fazer isso. Faça uma pesquisa rápida. Se eles preferem acessar a base geofrenciada da própria instituição, ou o Google Office, ou o Microsoft Office, ou qualquer outra ferramenta dessa. E vocês vão ver a resposta facilmente. Aí vocês querem colocar a curva no usuário? Não. Ele está buscando usar as ferramentas da área de geotecnologia. Tem alguma coisa errada com os projetos que são executados. A maioria dos processos de uma instituição continua ineficiente, mesmo depois do investimento em fundos geospaciais. Já vi diversos órgãos públicos com prateleiras de DVDs, com aerolevantamentos, e você vai analisar o que que isso melhorou no processo daquela instituição. Melhorou o atendimento ao cidadão? Melhorou isso? Melhorou aquilo? Ah, mas está fazendo mapa temático. Mas agora ele gera um mapa temático bonito e tal. Sim, mas existe uma métrica para dizer que aquele investimento de milhões naquele aerolevantamento trouxe uma melhoria efetiva de tantos por cento na gestão daquela instituição? Não tem. Desconheço projetos que tenham essa preocupação e essa métrica. uma vez que a empresa entrega os insumos da parte de gel que foram contratados, o problema passa a ser do cliente se ele vai utilizar ou não. A empresa cumpriu o papel dela de produzir aquele monte de insumos. que normalmente, vocês devem saber que são da área, qualquer aerolevantamento que você fizer, fatalmente alguns bilhões. mapas bonitos e imagens de alta resolução impressas em grandes formatos podem chamar a atenção dos leis, mas estão longe de demonstrar um bom projeto de alcançamento. Então, já vi muito a prefeitura que o grande projeto de alcançamento foi a grande imagem que fica no gabinete do prefeito, atrás dele, que é a dor de tirar foto do pessoal que vai visitar. Isso é um fato real, certo? É um fato real. Aí tem o departamento de alcançamento com coisas bem específicas que a maioria dos profissionais da própria instituição não tem o acesso realmente que deveria ter. Então, vou começar a falar dos conceitos que a gente tem trabalhado. E aí, vocês vão ver uma grande diferença do que é ensinar na universidade. Mas, a gente observou que se a gente não mudasse o alicerce básico para construir projetos com uma outra visão, com a visão realmente de resultados que o autogestor, a gente, sem mudar os conceitos, a gente não conseguiria alcançar esses objetivos. Então, inteligência geográfica, a capacidade que uma determinada situação possui um prover análises espaciais geográficas e topológicas. Quando eu falo de situação, eu não estou falando necessariamente de ferramenta tecnológica. O simples fato, é um exemplo que eu dou em todas as apresentações, se você desavar de um ponto a outro da cidade, ou você chega naquele restaurante X, você pode sair no meio da cidade de São Paulo com uns prédios altos, perguntando para um e para outro, você vai chegar lá. Se você subir num prédio e olhar o ponto de partida e chegar, você é capaz de dar uma interpretação, dizendo, opa, eu vou pegar aquela rua para aquela outra, para aquela outra. Então, a inteligência geográfica, ela é bem mais abrangente do que a questão tecnológica, que as pessoas insistem em dizer que é o software que faz tudo. e não o projeto, e não as pessoas, certo? Isso aí, o mercado brasileiro convive com essa ideia de que o software faz tudo, principalmente porque a maioria das empresas de geotecnologia vende software proprietário. Então, os vendedores insistem na ideia de que o ser humano no processo é algo minimizado perto do que o software pode fazer. Isso é a imagem hoje do mercado de geotecnologia aqui no Brasil. O que a gente chama de tecnologia da informação geográfica? Eu também não gosto muito de geoporçamento, porque a gente já foi tão desgastado no mercado. Todo mundo tem uma história triste de projetos de geoporçamento. Os órgãos grandes, principalmente os públicos, tem várias histórias tristes, às vezes, de geoporçamento, que investiram milhões, compraram um mega computador e tudo mais. e aí passou autorizando, puf, põe ele. Aí chegou outro gestor, muda a gestão, muda a partida, aí novo projeto de geoporçamento. Mais milhões, mais máquinas pesadas, aí dura dois, três anos, puf, acaba de novo. Então, é um ciclo que fica gastando dinheiro de quem? Da população. Toda vida que tem um projeto não dá certo, aí o pessoal chega lá e passa a borracha, não, esquece aquele projeto, vamos mudar o nome e vamos fazer de novo. e começa naquela existência, certo? Eu já vi um absurdo tão grande de pessoas que já erraram, de instituições que já erraram algumas vezes, e querem tentar errar de novo com as mesmas premissas do projeto anterior. Isso acontece. O cara dizia, não, as premissas que foram usadas no projeto anterior, deu tudo errado. Mas comigo vai ser diferente. E continuou dando errado. Então, o que a gente chama de... Qual é o nosso conceito de geoporçamento? Eu gosto de chamar mais, como Portugal denomina, a tecnologia da inforção geográfica. É um conjunto de ações que possibilita a inclusão da inteligência geográfica aos processos da instituição. Se o projeto não otimizar processo nenhum, a instituição jogou o dinheiro fora. Começa por aí. Então, para que a gente atenda o que o autogestor quer, para que a gente justifique que aquele investimento está compatível com a expectativa dele, temos que garantir que os processos realmente vão melhorar. Seja o processo interno dele, seja o processo de atendimento à população, seja o processo de fiscalização, seja o processo de tributação, qualquer processo. Se você não garantir isso, você não pode dizer que o seu projeto foi um sucesso. Não pode falar isso. Certo? E aí, quando a gente começa a se aprofundar mais ainda no assunto, de como a gente vai lidar com projetos grandes, que envolvem, normalmente, interfaces com vários sistemas, como é que a gente vai tratar a parte da geoinformação nisso daí, a gente começa a entender o corpo, inevitavelmente a gente vai chegar aos padrões de interoperabilidade. Certo? Porque aí, essa camada roxa que a gente pode ver aqui, ela apresenta os padrões OBGIS, que vão possibilitar que todos os sistemas corporativos da instituição, essa camada laranja, possam acessar essa mesma base, uma base com rimpa. Certo? Então, realmente, existe um grande potencial da área de geotecnologia, da geoinformação revolucionar o sistema de gestão. Mas, existem conceitos que ainda não estão sendo ensinados nas universidades, que precisam ser colocados dentro do projeto, para que a gente garanta o sucesso, quando a gente está trabalhando com projetos corporativos. Com instituições que têm processos complexos, que interagem com vários tipos de tecnologia. metodologias, desde o momento, a partir do momento que você vai definir como você vai desenvolver aquele sistema, os conhecimentos utilizados naquele desenvolvimento, eles já diferem do que é o padrão do mercado. Então, hoje, que a gente tem no mercado, todo um conjunto de metodologias técnicas, baseado na programação orientada ao objeto e tudo mais, só isso não é suficiente para garantir o sucesso. A gente tem que trabalhar com toda uma metodologia, onde a entidade geográfica, ela é tratada dentro do processo de desenvolvimento de software. Não importa ele ser um processo tradicional, se é baseado no BUMF, se é baseado no SPRAM, que é o desenvolvimento ágil. Então, não importa. O importante é que, se aplicar diretamente os conceitos da engenharia de software, sem adaptar e sem analisar a inteligência geográfica, o projeto não vai ter os resultados esperados em termos de análise e de uso da informação dentro dos sistemas de informação que serão desenvolvidos, dentro dos sistemas de gestão corporativos. Esse daqui é o conceito que o mercado trabalha em termos de sistema de gestão. isso daqui é o responsável, esse conceito é o responsável por vários fracassos, de considerar a parte de gel um módulo dentro do sistema. Essa palavra módulo de gelo do orçamento é a primeira coisa que quando algum profissional novo entra na empresa, eu digo para ele, não fale mais em módulo de gelo do orçamento. Não existe módulo de gelo do orçamento. A dimensão geográfica é para ser tratada em qualquer módulo do sistema. Se ela é tratada em qualquer módulo do sistema, não tem sentido em falar que é módulo de gelo do orçamento. Esse é o primeiro grande erro que é ensinado na universidade e o mercado de trabalho, e o mercado absorveu essa história do módulo de gelo do orçamento. Isso aqui é resultado de fracasso em vários projetos. Porque o módulo desagregado às outras coisas, você não consegue realmente criar um sistema com inteligência geográfica usando os conceitos dos bancos de dados modernos. Esse é o conceito que realmente tem que ser utilizado. A dimensão geográfica é transversal. Ela não pode ser tratada como módulo. E como isso... E onde entra a questão dos processos? Hoje, quando você vai trabalhar com sistemas corporativos, trabalhar com os processos é justamente o primeiro passo antes mesmo de você desenvolver alguma fonte só. Se você não entender como a sua instituição trabalha e analisar como a inteligência geográfica vai melhorar seus processos, não desenvolva software. Porque você vai desenvolver algo que você não vai poder comprovar que houve melhora de processos, porque você nem estudou os processos. Então você tem que analisar... Essa daqui é uma visão tradicional dos processos. Isso daqui eu estou colocando o exemplo de um real de um cliente. Ele contratou uma empresa que não entendia a parte de geotecnologia e fez um mapeamento mais para o processo de uma visão tradicional. Aí chegou a isso daqui. Quando a... Pode passar. Quando esse cliente veio conversar conosco para que a gente pudesse para que a gente pudesse dar um direcionamento para a construção de um grande sistema corporativo, nós decidimos o seguinte. Vamos primeiro fazer uma análise dos seus processos na visão da inteligência geográfica. Então a gente pegou um bloquinho deste tamanho aqui e esse bloquinho vem vários processos aqui. A gente detalhou. Ali, por exemplo, tem os OCM minutos de ofício. Ele se abriu aqui em várias coisas. Dentro do ofício, a informação, por exemplo. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem aqui como a coisa explode quando você analisa a inteligência geográfica. Às vezes tem uma atividade que foi mapeada da forma tradicional dizendo o mapa... Esse indivíduo aqui, a função dele é imprimir o mapa. Pronto. O analista de processo tradicional. Aí a gente vai analisar e conversar com essa pessoa que imprime o mapa. Aí vem que tem todo um processo para ele imprimir o mapa. A gente pergunta, mas como é que você faz? Eu lavo o software, esse software A, uso esse recurso e tal. disso é o quê? Quando a gente destrincha todo esse processo e vê quanto tempo ele gasta para fazer isso manualmente e a gente analisa o que tem hoje de tecnologia no mercado, a gente vê que aquele trabalho dele manual de preparar o mapa com aquelas características, o banco de dados faz isso automaticamente, desde que as telas regras de negócio que ele esteja usando sejam mapeadas dentro do banco de dados. Então, se ele demora meia hora para fazer o mapa temático, o sistema demora 0.000, alguns segundos aí para poder gerar aquela mesma informação pronta para ser impressa. Na concepção de um sistema de gestão, fazer o mapa temático é gerar um relatório gerencial. Então, se é gerar um relatório gerencial, a gente precisa entrar na minúcia de que o que cada um faz em termos de tratamento da geoinformação. E aí você vai ver que a maioria dos softwares que o pessoal utiliza, a maioria dos trabalhos que os técnicos estão fazendo, tem tecnologia que automatiza aquilo ali e que não precisa ser feito manualmente. E aí, quando a gente começa a analisar, um processo chamado geração de mapas temáticos, por exemplo, foi mapeado que o tempo médio lá era em torno de 3.25. Aqui é a hora quebrado. É 3.25 é 3 horas e 15 minutos. Quando a gente analisou isso aí, dentro da perspectiva, o que um sistema com inteligência geográfica poderia fazer naquele processo? O tempo caiu para 0.5. O pior tempo, não é o tempo médio não, o pior tempo caiu para 0.5. Quando a gente analisou o tempo médio de prestação de informação aos clientes, o tempo médio de 0.30 caiu para 0.08. E algumas coisas que deram uma diferença muito maior. Monta o mapa utilizando o ArcGIS e a AutoCAD. Isso daí dá para ser automatizado muito o trabalho manual para estar sendo feito. O tempo final, o pior tempo final, ficou 0.25. E o tempo médio deles era 8.25 para fazer essa atividade. Então, só analisando os processos, a gente tem como comprovar para o gestor que aquele investimento no sistema de informação que vai acabar com aquele monte de trabalho manual que está sendo feito com software A, B ou C, porque hoje temos tecnologias, temos bancos de dados espaciais com capacidade de automatizar muito do trabalho manual que está sendo feito, a gente prova dessa forma que o investimento vai ter resultados em termos de gestão. Então, para fazer uma rápida conclusão, esqueça o termo moto de geoprocessamento. Na concepção da nova geração de sistemas corporativos com inteligência geográfica, a dimensão geográfica é tratada transversalmente a todos os modos do sistema. Se o mapeamento de processo for executado da forma tradicional, sem considerar a inteligência geográfica, sem ter um profissional analista de processo que entenda de inteligência geográfica, os sistemas desenvolvidos com base neste mapeamento continuarão limitados a ter um modo de geoprocessamento. Certo? E, para dar um exemplo prático aqui, que é um projeto que está sendo desenvolvido inclusive no governo na Bahia, o projeto ZELS, desenvolvido no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia, a CEDUR, é o quarto projeto da UPGEL a utilizar essa nova tecnologia. Os projetos anteriores comprovaram os excelentes resultados dessa inovadora forma de mapear o processo. O que eu estou falando para vocês não é possibilidade. O que eu já estou falando para vocês são metodologias que estão dando resultados práticos em termos de mercado. Para vocês terem uma ideia, um destes projetos que está nesse site gigverna.com.br, que é o blog dele, é finalista do prêmio CONIP 2010, uma das maiores premiações da informática pública do país. Então, o que eu mostrei para vocês está dando resultados e grandes resultados em termos de sistemas corporativos, criando uma nova geração de sistema. Hoje eu tenho trabalhado muito com alguns órgãos do governo federal e a gente está construindo uma nova geração de sistemas com conceitos de geocrossamento que não têm relação com os conceitos ensinados hoje na academia. Porque os conceitos ensinados hoje, todos os profissionais que entram na empresa, vindo diretamente da universidade, eles insistem em querer utilizar software A, B ou C e tudo mais. E, na realidade, na concepção nossa, é construir uma solução em que, tão simples quanto usar essas ferramentas como Google Map, Google Earth e tudo mais, essa mesma tecnologia a gente desenvolva com a mesma facilidade para que o gestor também use. Então, tudo que a gente está desenvolvendo, vocês podem entrar nesse blog para ver, certo? gifé.com.br Tudo que está sendo desenvolvido utiliza a concepção da Web 2.0 e todo o projeto nosso normalmente reduz drasticamente a necessidade de algum software desktop GIS, porque ele muda efeito em ambiente web. Então, realmente, as coisas começam a trabalhar de forma integrada e realmente a dimensão geográfica da informação passa a ser tratada no nível do sistema operativo e não se utiliza a palavra módulo. Módulo de geocrossamento a gente realmente tirou. Entra aí nesse site geolivre.com e vocês vão ver um evento que a gente tem organizado todo ano chamado Geolivre, que é um evento onde os maiores projetos na área de geotecnologia e software livre do país, alguns de fora também, o evento internacional, a gente tem trazido para mostrar os resultados de todos esses conceitos e ainda utilizando a plataforma livre. Mostrando também, dando para o pessoal, portando para a comunidade, para a sociedade, a oportunidade de implementar projetos sem gastar dinheiro com licenciamento. Certo? Então, eu agradeço a presença de todos aqui. Vou ficar somente hoje no evento que eu tenho que retornar com o projeto amanhã, mas estarei à disposição durante o dia para conversar, para debater. Certo? E agradeço muito a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado. Já estou adiantado o tempo, mas...